...por todo o time nosso aqui no União Brasil, é um prazer enorme, é um prazer enorme viajar pelo país. Nós, esses dias, eu comentei que eu entrei na campanha nos 45 segundos do tempo e me disseram o seguinte, nós entramos na prorrogação, já, né, na prorrogação, e realmente, por isso esse estado de voz, né, porque enquanto os outros candidatos tiveram meses e meses para levar a voz deles pelo Brasil, o meu tempo não tive a mesma sorte, mas eu acredito que está tudo certo, né. Então, agradecer a Deus por pisar nessa terra aqui tão maravilhosa, esse dia lindo, e ser recebida por amigos, ser recebida pelo partido com esse carinho. Ontem, Carla Dickson foi me receber às 23h30 no aeroporto, e o pessoal está trabalhando muito, isso me deixa muito feliz, somos o maior partido desse país. Fusão do DEM com o PSL foi... Morra o DEM com o PSL foi... E o PSL foi... O PSL foi...